Música Música Sou o Brock senhor Edward Brock Jr Eu vim a sua casa hoje para pedir humildemente que o senhor atenda ao meu apelo. Quero acabar com Peter Parker. A CIDADE NO BRASIL Arquire! Arquire! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Nunca ataque o que você não pode matar. Eddie, essa roupa... Tem que tirá-la logo. Ah, bem que você gostaria, não é? Eu sei o que está sentindo. É uma sensação boa. De poder. De grandeza. Mas isso vai te dominar. Se livre disso, gosto de ser mal. Isso me faz feliz. Ah! 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 Peter! Não faça isso! Mede! Ah! 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 Legenda por Sônia Ruberti